São oito quadras lotadas o dia inteiro, cada uma com quatro jogadores, porque o torneio é só de duplas. E começou pequenininho, só com japoneses, porque o Caicã era só deles em Goiânia. Tem um público já que acompanha o torneio já há uns oito anos, né? Pessoal de Brasília, Tocantins, São Paulo. E aqui vale homem com homem, mulher com mulher e homem com mulher. O Caicã manda a regra que a soma da idade da dupla masculina deve atingir 100 anos. E isso permite coisas curiosas. Riosso tem 78 e joga com o Bruno, que vai fazer 22. Juventude e experiência ali, de lado a lado dá certo, né? Os 100 anos juntaram Reinaldo e Pedro, pai e filho. É ótimo, porque ele carrega o pai, né? A coisa inverte, né? O torneio tem duplas mistas também, homem e mulher. Nesse caso, não precisa ter 100 anos a soma de idade dos dois. Basta 90. E a dupla feminina deve atingir 80 anos, no mínimo. Tem turma, o pessoal de... Às vezes, um pessoal um pouco mais velho, um pessoal mais novo, para dar a idade, né? Para chegar no limite. Então, isso aí, essa interação é muito interessante. É incomum entre todos, homens, mulheres, jovens ou velhos, o pé sujo. Lavar o tênis para continuar sujo. A sujeira vem do saibro e do pó de telha que cobre a quadra. Um piso que o Humboldt conhece há 42 anos. E já vão outros 40. Ele tem 82 anos e é o mais velho da disputa. Eu me sinto realizado, porque eu gosto. Jogo porque gosto. O torneio tem 128 duplas participando. Isto multiplicado por 100, que é a idade mínima de cada uma, dá quase 13 mil anos. A possibilidade de alguém ter um piripaque no meio dessa velha arada é muito grande. Não à toa, tem uma ambulância aqui, uma UTI móvel de plantão permanentemente. Isso aí fica de enfeite. A competição vai até domingo. Classificados e desclassificados, ainda tem cerveja e comida por conta. O torneio tem 12 anos, mas com essa receita pode durar mais uns 100.